Olá, aqui é o Ron Good. Somos uma co-operação multinacional especializada na indústria de católico e hospitalidade com experiência de mais de 15 anos. Para todos os seus necessários de restaurante, no nosso canal, muitas soluções para você. Seguem-nos agora. A sala de jantar ao lado da cozinha é onde a família desfruta de uma deliciosa refeição e de uma alegre reunião. Ao aproximar-se da mesa, sente-se os aromas que vêm do nariz. Como se se pudesse ver os pratos picantes e frescos a serem servidos prato a prato. A vapor quente. Nas casas modernas, a mesa de jantar tem sido variada para se adequar aos hábitos alimentares do proprietário, criando múltiplos estilos para a sala de jantar. As mesas ocidentais de estilo europeu são geralmente quadradas ou retangulares. E como os alimentos ocidentais estão na sua maioria divididos em sistemas de refeições. A impressão geral é que as mesas ocidentais retangulares são mais representativas. Em comparação com a tradicional mesa ocidental europeia. A mesa ocidental moderna não tem esculturas ornamentadas. Apenas tampos de mesa lisos e linhas duras. As pernas retas substituem as tradicionais curvas elegantes. Dando a toda a mesa um aspecto simples e generoso. Ao jantar. A mesa ocidental é mais adequada para um número mais reduzido de comensais. Definir o número correspondente de facas e garfos e pratos. Colocar flores e vinho no centro da mesa. Ou acender algumas velas para criar um jantar à luz de velas. De modo a que a atmosfera elegante e romântica à volta. E saborear o sentido do ritual de jantar. Há muitas lendas sobre a mesa dos oito imortais. Mas na realidade. É porque ela é apenas suficientemente grande para acomodar oito pessoas. A mesa dos oito imortais é uma mesa quadrada. De acordo com o conceito tradicional chinês do círculo do céu e da terra. Nas salas de estar no passado. A mesa dos oito imortais era colocada contra a parede virada para a porta. Para o anfitrião e os seus convidados beberem chá e discutirem assuntos. Quando utilizada como mesa de jantar. A mesa dos oito imortais estava também extremamente bem colocada. Sendo o princípio do topo o mais importante e o direito o mais importante. Hoje, no século XXI. A mesa pate sim enfraqueceu os princípios tradicionais e tornou-se uma mesa de jantar de natureza comum. Para famílias com preferência pela comida chinesa. A mesa pate sim é muito mais prática do que a mesa ocidental. A mesa quadrada. Com os pratos dispostos ao centro. Permite-lhe comer os seus pratos favoritos onde quer que se sente. Sem o embaraço de se sentar nas extremidades de uma mesa ocidental onde os pauzinhos estão fora de alcance. Quando a refeição termina. A mesa transforma-se numa função de entretenimento de mesa. Com uma simetria central que permita todos sentir a mesma alegria. As mesas redondas ao estilo de mesa giratória não são estranhas para as pessoas que jantam fora. O movimento circular da pequena mesa giratória leva os pratos de fora para dentro do alcance. Trazendo grande comodidade ao público que os come. Para além dos hotéis. As mesas giratórias estão também a aparecer gradualmente nas casas. Afim de reduzir a pegada. A mesa giratória doméstica é simplificada em tamanho. Normalmente para seis pessoas. Para satisfazer as necessidades de uma família. Ao colocar a mesa giratória na sala de jantar. O espaço fica cheio e a família senta-se à volta da mesa em harmonia. Ainda mais quando os convidados chegam. À medida que a mesa giratória vira. As bebidas são trocadas e o riso espalha-se de canto em canto. Para além destas mesas de jantar comuns. Existem também algumas mesas de jantar criativas e originais e regulares. Se você está interessado em nosso vídeo, lembre-se de me acompanhar. Rang Group, mais do que 4,500 restaurantes escolhidos. Vamos continuar a surpreender vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.